Eu acabei de fechar um acordo que vai mudar o destino de Gotham para sempre. Eu comprei as empresas Uen. O quê? Você vendeu sua empresa? Sempre o Uen reduz o tempo precioso de combate ao rei. Diga que isso não afeta os fundos fiduciários que você criou. Agora que eu estou no comando, eu vou usar o irmão para destruir finalmente essa cidade. Gotham tem muita criminalidade e deve ser destruído. Não. Qual o plano, Batman? Invadir as empresas Uen e passar pelo melhor sistema de segurança do mundo para desligar o irmão. Depois tem que conversar duas caras e Harvard que Bruce e Batman não são as mesmas pessoas. Agora entre seus carros temos uma cidade para... Bom bom. Robert? Ah, o Batman está aqui. O Cavaleiro das Trevas. A análise de voz revela que sua voz não é grave o suficiente em seu discurso. Você não é o verdadeiro Batman. Por que você está engrossando a sua voz? Eu posso conquistar isso. Oh, isso vai ser divertido. Pelo visto, todos aqui tem um desse. É... Passi. Tipo. Apareca. Tipo. Interprevisível.